A nossa equipe de reportagens veio até aqui a rua Carlito Lopes com Daniel Esmero. Moradores dessas duas ruas paralelas estão passando assim por momentos, digamos, difíceis. O primeiro deles é justamente a questão do saneamento básico, a questão de águas que são jogadas nas ruas. A fedentina é enorme, os moradores ainda têm que se deparar com os quadros de energia que durante toda a madrugada estariam pegando fogo, isso mesmo, pegando fogo. E que vocês observam aqui, gente, olha só. A Coelci veio, tentou solucionar o problema, mas a grande verdade é que a situação é essa, como vocês observam aí nas imagens, né? Aqui com a Graça, a Graça é difícil a situação como essa. A rua Daniel Esmero com a rua Carlito Lopes, além da questão da fedentina dos esgotos, ainda tem que se deparar com a questão da parte elétrica. É, Chiquinho, ontem, pela volta de três horas, três e pouco, começou o papocado, né? Aí faltando energia e fogo até dentro das casas saía. Faz cavo aqui nesse apartamento aqui e várias casas por aqui. E outra questão é o saneamento, que o prefeito, quando quis o voto, veio aqui e prometeu a todo mundo que ia fazer o saneamento básico dessa rua. Você tá vendo aqui, né? A maior sujeira, uma fede que é horrível, é horrível. Tem dias que a gente só falta não aguentar. Os moradores mesmo que dão um jeito, botam água, a gente joga desinfetante, puxa com o rodo, porque isso aqui é muito fácil de resolver. Só é botar, do começo da rua ali, vem, traz, desce aqui por essa rua e vai, bota nos esgotos grandes que tem ali na pista, pra água cair lá. Porque, Vitor, filme aí, pra você ver a imundícia aqui de mato, aí junta rato, junta muriçoca. Não tem quem aguente isso não, rapaz. É no baldio também aqui, né? Onde é que tá o nosso dinheiro, dos nossos impostos, né? Essa água vindo de onde? Muito bem ajeitada. Vem dessas casas aqui, dessa rua. Ela desce num caninho fino que os moradores colocaram, aí ela sai aqui, nesse buraco, aí desce aqui nessa rua, incomodando a vizinhança todinha. E faz mal isso aqui pra trazer doenças pras crianças. Olha, realmente procede mesmo a questão da Ferdentina, né? Um cheiro insuportável, né? Além da questão da parte elétrica. Nós viemos, na verdade, aqui, graças a Deus, justamente, alguns moradores ligaram para a nossa equipe afirmando que estaria ocorrendo um curto-circuito por parte que realmente procede a informação, né? Mas a Coelho já veio aqui e consertou. Já, já consertou. Era cinco horas da manhã, eles estavam consertando, aí consertaram, voltou a energia normal. Graças a Deus. Mas você tá vendo aí o estado, né? Agora ficou alerta, ficou alerta também para que até mesmo a conscientização por parte de algumas pessoas que jogam... Eu acho que, na verdade, cada um tem que fazer o seu consumidor, né, Graça? É, muita gente aqui nessa rua já tem consumidor, né? Mas aqui, esse pedacinho que desce essa água aqui, tem que ser arrumado isso aqui, não custa nada. Ele pegar, comprar os canos e botar aqui, não custa nada. Porque se ele comprasse e colocasse aqui, até os vizinhos aqui, a vizinhança, colocava no lugar, para não prejudicar ninguém. Fazer um saneamento, né? Fazer um saneamento básico aqui. Era muito bom que ele fizesse isso. Ajudasse. Ele não vai querer o voto agora? É verdade. Pois então ele venha para ajeitar isso aqui, que ele já prometeu da primeira vez. Pois ele venha e faça essa bondade para os moradores. Nós, pacajuenses, não merecemos certas coisas que estão acontecendo aqui no Pacaju, então, Chico. Aqui é rua Carlito Lopes com Daniel Esmero. Com Daniel Esmero. Aí o reclame da população. É difícil, né, chefe? Uma situação como essa, vendo assim um quadro que pegou fogo e tem também a questão dos esgotos, né? É. Isso aí eles passaram a noite ajeitando isso aí, porque agora devem ser outros que vêm para aí, né? Porque os que vieram trabalharam em cima. Você mora aqui por aqui? Moro aqui em cima. Aqui em cima? É. O que pegou fogo tudo aqui foi aquele transtorno, né? Foi aquele sufoco. E é para isso que eles fogam aí por todos os cantos dentro de casa. Aí se assombramos aí com a família dentro de casa aí com sufoco medão. Aí eles vieram logo. E a gente ligou e eles chegaram logo. E a questão do mau cheiro dos esgotos, como é que conviveram e se afogam? Aqui é horrível, aqui é... Só sabe quem mora aqui. Mas com o resto é essa, eles vêm, olham aí, vão-se embora e pronto. Fica por isso mesmo. Foi o nome do senhor? Antônio. Antônio, muito obrigado pelas informações. E assim, fica o reclame e graça, né? Na verdade, para que as autoridades possam fazer alguma coisa, né? Posso fazer alguma coisa pela população. A gente está precisando aqui. E outros bairros também, né? Só aqui, né, Chiquinho? Nós estamos no Pacajus, um caos. Está triste. Difícil. Está difícil. Está muito difícil. Mas Deus é bom pai. Vamos ver quem merece dessa vez, né? É verdade. A campanha está aí, né? Está aí. É o reclame da população. Nossa equipe mostrando aqui com exclusividade. Aqui estamos no bairro Croatá. Croatá. Rua Carlitos Lopes, com Daniel Esmero. Chamou? A gente, nossa equipe se desloca e vem, com certeza, tornar público para que as autoridades possam tomar alguma providência nesse sentido. Com imagens de Lucia Costa, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV. A gente, nossa equipe se desloca e vem, com certeza, tornar público para que as autoridades se desloca e vem, com certeza, tornar público para que as autoridades se desloca e vem, com certeza, tornar público para que as autoridades se desloca e vem, com certeza, tornar público para que as autoridades se desloca e vem, com certeza. Legenda Adriana Zanotto